A Cidade Sagrada dos Covenais A Cidade Sagrada dos Covenais Não na Era da Rima Sim, eles chamaram a Pilar do Ótimo É, será que fugiu do Reach? A Cidade Sagrada dos Covenais Mas eu segui com todos os navios em minha comandante Quando você primeiro viu o Halo, você estava blindado pela sua majestade? Blindado? Paralysado? Dumbstruck? Não Mas os humanos foram capazes de evadir seus navios A Cidade Sagrada dos Covenais E desecrata-los com seus filthos Nobre Hierarx Surely você entende que uma vez que o Paras atacassem Há ordem na Cidade do Conselho Você foi certo de concentrar sua atenção no Flood Mas esse Dêmon, esse Master Chief Quando eu aprendi o Dêmon's Intent Há nada que eu pudesse fazer Jesus Eu dirijo O Cidade do Conselho O Propheta da verdade Isto se esclarece O licença Os Anjos 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 Os Os Anjos Os Anjos Os Anjos Os Anjos Ahe Eu vou continuar minha campanha contra os humanos. Não, você não. Não, você não. Certo, a grande jornada vai começar. Mas quando isso, o peso da sua heresia vai ficar em seus pés. E você vai deixar por trás. A plataforma de defesa da terra? Reclama com o meu chefe, filha da puta. É quase isso que ele falou. Não, eu não vi o trilheiro do novo Halo Whiskey porque eu ainda nem joguei os antigos. Então não tem nem porque eu procurar o trilheiro do novo se eu nem estou interessado. Mas depois que eu zerar tudo isso aqui eu vejo o trilheiro do novo. Agora a gente está na terra então. Bem, eu acho que foi tudo obsoleto de qualquer forma. Então, eu gostei de legendas, né? É possível ter legendas desse jogo? Se não tiver legendas, já não me animo jogar. Legendas ativadas. Não, não é? Se você tese acostumado a outras. Ok. Vamos testar os moves. O cara quer que eu teste os mundos. Por favor, olhe para a luz. Agora olhe para a luz. Tudo bem. Olha para a luz que ele ainda está. Agora a luz que ele está começando a poder. Ok. Vamos testar o seu objetivo. Primeira coisa. Por favor, olhe para a luz. Olhe para a luz. Veja para a luz novamente. Isso é isso. Move around a little, get a feel for it. When you're ready, come meet me by the zapper. Zapper. Eu queria uma legenda, amigo. Halo 1 tem legenda esse aqui não, velho? Sério? Pay attention, cause I'm only going over this once. This station will test your recharging energy shields. Step on in, I'll show you. Vai testar meu escudo, vambora. É isso aqui? Your new armor shields are extremely resilient, very efficient. Bingo! As you can see, they recharge a lot faster. Tá funcionando. Opa, quem é o rapazinho bonito, tá vendo ali? If your shields go down, find some cover, wait for the meter to read fully charged. That, or he can hide behind me. You done with my boy here, Master Guns? I don't see any training wheels. His armor is working fine, Johnson. So shut your chili hole. I just wanted a legenda, amigo. It's free to go son. Just remember, take things slow. Oh, yeah. Oh, yeah. Así que é pra jogar Halo. Nooo, okay. So, Johnson, when are you gonna tell me how you made it back home in one piece? Sorry Guns, it's classified. Hum! Minha assa! Bem, você pode esquecer dessas ajustes para a sua A2, Scope, e você é certeza que... Bem, ele está em um estudo particularmente bom. Talvez o Lord Hood não lhe dê nenhuma dedicação. Cara, me leva aí, mano. Não dá, não dá. Ligou, boa tarde. Achei o elevador, hein. Não tem visto isso em anos. Converter voz em texto ativado. Fala de fundo de jogo. Que lixo, mano. Sério? Que não vai ter legenda, bagulho? Até agora é conversa foda-se de soldado. Nada de importante. Será que você reabriu o jogo e arruma essa porra, velho? Tem um fogo que se torna essa? A abandonada do caderno de Átienes e a Malta? Não é fácil. Nada vai chegar naquele grupo de batalha em um vídeo. Os pesquisas estão chegando toda a noite. Ninguém está dizendo muito, mas algo grande que vai acontecer a fazer. Se fosse uma cacena, o que é triste de jogar isso aqui? Aplaudindo também, não está aplaudindo? Vem beguer, boa tarde! Aplaudindo! 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 O que é? Filha do Noble-1? Do Richer? Não lembro o nome do cara, velho Caramba, tá fritado, mano Caramba, cara Parabéns Algo não está certo A equipe que destruiu o Richer foi 50 vezes esse tamanho Sir, adicionais contatos! Boing-crafos e muitas delas! Eles vão tentar tirar os mac-guns offline Dê o seu capitão de avanços a direção Master Chief, defenda esta estaciona Sim, senhor Eu preciso de uma arma Aqui Não, Maggie, não dá porque a Cortana não é real Olha amanhã O mantra é só de noite, hein, sexta-feira Já estou perdido, já É, achei que dava para cair aqui Porta fechada Segura o C para usar o C com as duas mãos What? Ah, é legal, hein Dual wield de arma, foda-se Só bora Como é que vai, Malta? Estão prontos Estão prontos Estão prontos Veja seus objetivos e veja o cair Estão em formação de padrão Os pequenos cairos na frente, os grandes estão no trás Boa sorte, Cairo Aparece ai então Mano, é ali? Caramba, o cara está com uma... O cara está com uma minigunha aqui, foda-se As vezes a porta abriu, deixe-a-os O cara está com uma minigunha aqui O cara está com uma minigunha aqui O cara está com uma minigunha aqui As vezes a guerra abriu Eu não sei se eu tenho que ir, mas eu estou indo Ainda sem saber onde é a minha vida, mas ok. Eu não vi onde está a minha vida, alguém viu algum indicador de vida? Só vejo o escudo, mano. Eu ainda não sei onde é a minha vida, só sei que acabou o escudo e eu tomo insta. Tem potencial já esse Halo, hein? Tá louco, velho! 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 Fudeu, fudeu, fudeu! Fudeu, 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 fudeu! Tô fazendo isso, é verdade. Eu estou fazendo isso realmente! Tá pegando fogo, bicho? É... o espaço dá uma melhorada, hein? Um... Que? Que? A avocada é um pedaço. Opa, a granada rodou A granada! A granada! A granada! Ei, veja isso! O Malta já está subindo agora Malta, qual é o seu status? Pronto! Eu não acredito! Eles estão recuando! Nós ganhamos! Eles estão recuando, mas a nave está aqui, como ele está recuando? Isso é ruim! Realmente ruim! Estão recuando! Estão crescendo! Estão recuando! As mãos, se prepara para ser atento! Putsa ai! Peguei nada, não peguei aquela! Oh f***! O que é isso? O que é isso? O que é isso? A mesma coisa! O que é isso? O que é isso? Alguma coisa, esse sinistro me empurrou velho, do além Ih rapaz Find Tudo eu, tudo eu Acho que é aqui né, vim de cima Todo mundo morreu Todo mundo morreu Não Não Ai, tô tirando o cadáver ainda velho Surpresa, surpresa Vim de cima Criado O personagem não é tão bom, a gente nãoõe o mesmo Eu acho que owise Perdiu 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 Não, chega perto de mim não Filha da puta, ainda sobreleveu Vem com seus amigos, eu tenho que pagar para todos Vamos lá! Deixa eu ver essa cena aqui Ainda não posso correr nesse jogo, parece Mas acho que ele está andando até mais rápido do que o primeiro jogo Agora, elemento surpresa, ganado e não morreu Para de girar no meu cadáver Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Opa! Finalmente uma arma boa! Vamos lá! Que isso? Que isso? Vamos lá! O cara é foda, parceiro Calma aí, todos Vamos lá! Ai, caraca! Porra! Vai pegar a torreta ali, mano! Ai, caraca! 1, 2, 1. Ah, vai... UUUUUUUUH! Eu vou botar uma arma assim por aí. Sai, vai. 1 A CIDADE NO BRASIL Me mata, eu juro Nunca sou eu que atiro primeiro, eu só estou me defendendo Na moral, na moral Ajuda ai cara, você está fazendo nada? Apenas pessoas autorizadas, os caras ainda não viram comigo Apenas pessoas não viram! Tem gravidade zero para a gente Apenas pessoas não viram Apenas pessoas não viram Que tal, eu vou ficar bem, então Apenas pessoas não viram Eles me chamam de demônio mano, só matei um pessoalzinho dele só Tô desmago aí pra nada Sim, mas eu vou precisar do Chief's help para fazer contato com ele Sim, pegue na bomba, double-tack Tô falando que tem com o Chief's Meu amigo Tô pegando outro hospital Alerta, portão, portão drydown É, eu acho que não consigo me importar desse jeito Tudo bem, se prepara aí Todos os personelos não-combatos reportam para o Evacuation C Não, deixa eu até dar uma pesada aqui pra ver se realmente não existe, pera aí Halo 2, não, Halo Master Chief Collection Legendas Não é possível, cara, um tem Ninguém tem localização para espanhol, com dublagem e legendas Pra quem não ouviu inglês, eu venho de brigar pra jogar espanhol É, mas espanhol é foda, velho Minha mão, não tem aqui Nossa, o mau de 2014 Já o relo do seu lançado, veio da ONS, mas essa é muito breve Ih, não vai ter de jeito nem que a poO velho Não vai ter Só se eu quero espanhol eu não consegui armar porque achava que estava para segurar esse carro Registrar todas as possibilidades Meu amigo Não precisa de um lugar melhor pra aparecer não? Registrar todas as possibilidades Já achei um morto Mano, na moral Esse jogo não tem legenda Pergunto se da pra mudar a dificuldade Ficar matando o jogo não tem dificuldade Quero só rushar ele pra ir pro Pro próximo E eu não consigo mudar a agenda durante o jogo Olha a dificuldade Aí é melhor ainda Ah, então foda Não vou jogar Não vou jogar Registrar todas as possibilidades Não vou jogar Não vou jogar Não vou jogar Não vou jogar Estamos novamente Depois de chegar Na real Como pegar Arrepentando na local Hora Registrar todas as possibilidades Já tenho razão Estou indo forte. Isso foi de papel. Estou indo forte. Estou indo forte. Estou indo forte. Alerta. A borda. Estou indo forte. Estou indo forte. Estou indo forte. Todos os personagens de combat. Aparece o estado de evacuación. Estou indo forte. 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 O que é isso? Ameiiiim, foiiii E Matheus, boa tarde Os carregadores estão passando, senhor, estão indo para o Cairo Cortana, concentre seu fogo no primeiro carregador Admiral, faça o que você pode contra o segundo Todos, formem, seguem a minha direita Beleza, tem que andar para cima de uma torreta Todos, formem, seguem a minha direita O primeiro carregador completamente ignorou nós, senhor Bleu through a Maltas de brilho e headed para o Terra O cara tá numa torreta, então ele tá sozinho, senão Como você não tem indicador de vida em lugar nenhum, eu preciso ter escudo Tô realmente impressionado com isso Eu vou levar um Aqui está bem quente também O retaguarda 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 Que caralho. 3 balas no chão Oh mano Porra A gente não saiu de correr Não dá para sair de correr O povo de elevador pulou aqui Todos, formam! Seguem meu lado! Cara imortal... Porra, deixa eu voltar para o normal ai vai Na moralzinha, deixa eu voltar ao normal Você tem que ter alguns desafios Hummm... Duvido que tenha negócio Atirear jogos instalados... Atirear jogos instalados... Hummm... Tá, eu quero voltar a minha campanha É possível? Lista de jogos... Acho que consigo jogar todas as missões já... Sem ter zerado o jogo... Sem ter zerado o jogo... Hummm... Hummm... É, não dá muita dificuldade... Pô, sem legenda... No difícil... Puta que pariu... É... Acho que eu vou... Vou rejogar rapidão... Melhor velho... Sem saber da história eu não dou a mínima para a dificuldade velho... Só ruxar... Faz sentido investir em legenda em cutscene e no jogo não colocar né velho... Faz sentido investir em legenda em cutscene e no jogo não colocar né velho... Hummm... Tá, então vamos fazer o seguinte aqui ó... A gente sai... Vai fora... Agora vai ser modo rambo hein velho... Inicio rápido... Normal... Foda-se que eu perdi um progresso pela caçinha... Agora vou voar parceiro... Pula... Pula... Foda-se... Deve ser modo Doom mano... Assim na verdade... Doom... Doom é... Não é modo Doom porque... O Doom eu posso jogar na última dificuldade e da pra jogar tranquilo velho... Porque você tem mobilidade... Nessa aqui que o personagem é um... Uma vareta dura velho... Não dá pra fazer porra nenhuma... Não faz nada bicho mano... Tão 3 bala e cai... Tem uma armadura fudida... Um escudo fudido... Tão 3 tiro e cai velho... Ascudo fudido... Vá... 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 Vá no... O software diagnóstico... Que cara chato, cara chato Deixa eu ler pra você estar pro dedo normal Zapper, estou no zapper Agora eu enfeitei o dia todo não, mano É, isso é óbvio que duem mais o jeito que rei, Logan Isso é óbvio, filho Bingo! Como você pode ver, eles recharam muito mais rápido Se os seus cintos vão abaixo, encontre um pouco de cobertura Espera para o meter para ler full charge Isso, ou ele pode esconder por mim Toma ai o capitão, caralho Bela calça azul aí, cara Então, Johnson Quando você vai me dizer como você conseguiu voltar a casa em uma peça? Desculpa, guns É classificado Ha! Minha ass? Bem, você pode esquecer das ajustes para o seu A2 Scope Bem, ele está em um sentimento particularmente bom Talvez o Lord Hood não lhe dê nenhum dedo Bora, meu filho, vambora Estou prestes Entra ai, mano Ou Entra ai A planetária Tinha Não foi Não foi Há anos Gostou Certo Mas A Delema Não A Antes Eu O Há Tô Bem Ele Quero Lá Cri A gente já sabe Tá, cutscene blá blá Tadadadam Pô, dormi pra caralho e tô com sono, como que pode isso? Ontem eu achei que tinha voltado no meu blog na internet, quando eu falei que voltou Eu falei, ah, tá cedo pra dormir Primeiro eu vou jogar uma partidinha antes de ir né Deu a mesma parada e eu dei outro abandono Mas eu fiquei muito puto Mesma parada Tá os primeiros 10 minutos de boa Aí caiu, bum Caralho Eu já não estou lá, eu abri hoje eu não estava Pelo menos Como está indo, bum Estão prontos, eles estão lanchados Vamos Veja seus objetivos e veja a cruz de fogo Eles estão em formação de padrão, pequenos em frente, grandes em trás Boa sorte, Kyro Caralho Os reforços são muito maiores do... Olha aí Caralho 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 Os reforços são muito maiores do... Aqui tem dois gatos pingados de nave Olha aí Caralho 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 O que é isso? Agora eu passei no parque O que é isso? 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 Cortana! Achei! Essa explosão veio de dentro do Atenas! A mesma que a Malta! O Covenante deve ter trazido algo com eles! Uma bomba! Então eles trouxeram um aqui. Tens, encontrem-os. Todos os personagens não-combatos para a zona de pressão. Não, não, não. Vem do céu fora da minha armadura, split! O cara morreu aqui. Ele estava 12? É... O cara do Staling aí... ... ... Hang on, everyone. Oh, that's good. That's good. Opa, I'm going to save this way. O que é isso? O que é isso? O cara morto Deu um dash voando aqui O que é isso? 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 É bem divertido jogar com ela Como tem a Doraíno Como tem a Doraíno A mulher está odiando no começo Mas depois ela vira um amorzinho pra todo mundo Qualquer ataque físico o Bijonir funciona, então a ult dela funciona o Bijonir sim Mas é melhor fazer um Basher Uma escade talvez Os carregadores estão passando, senhor, estão indo direto para o Cairo Cortana, concentre seu fogo no primeiro carregador Admiral, faça o que você pode contra o segundo Todos formem, seguem minha direita O primeiro carregador nos ignorou, senhor O primeiro carregador, saiu através do campo de fogo de Malta e indo direto para a Terra Pronto, menos de 10 minutos Demorei 40 minutos para chegar onde eu estava antes Acho que é por aí nessa bagaça, amiguinhos A porta está fechada Abriu magicamente Só que você sabe, há muito poucos Elites guardando a bomba Você pode ter que ser criativo Porque se você fizer aquela lâmina de prata Isso é da Crítico Não é tão alto da Crítico Mas... é um Crítico bom até De jeito nenhum Mas... é criança Não é tão bom Dizão Descubri Descubri E aí 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 A cidade baixada dessa música Tem uma música do meio corporate lá no No Nos vídeos lá do primeiro Halo Do nada Ah, você tocou 10 segundos da música? Esse vídeo uma hora? Ah não Dá pra monetizar desse jeito Eu, dentro da sua cabeça, agora Quanto tempo foi deixado? Você não quer saber Cairo, esse é um ember clad O carregador está abaixo Estou em posição e pronto para o assalto imediato Negativo, comandante. Não contra um navio desse tamanho Não contra seu próprio Senhor, permissão de... Senhor, permissão de... Permissão de deixar a estação Por que porquê? Tá fazendo a cutscene também, eu não sabia Apertar o top Eu sei o que você está pensando E é louco Então, fique aqui Infelizmente para nós ambos Eu gosto de louco Apenas uma pergunta O que se você perdeu? Eu não vou Ok, eu vou dirigir uma bomba no espaço Até a nave dos caras? Isso é bem foda Nossa... Nossa... Não 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 Onde eu estou? É Tu Onde você Bruce? Ele mandou산 Para um passe... Ele voou muito bem Chief, saia dentro, saia em cima Estamos levando essa luta para a superfície